Na festa de 2014, recebemos a honra de ser casado de imperadores. Vigia apresentar a propagandona da vida. Agora é a hora de renovar a nossa fé e a alegria que viveu no Divino. Nossa missão é nos unir ao Espírito Santo a serviço da paz. Venham participar na festa de Divino de 2015 e a namoração de nós. A processão da bandeira do Divino, dia 3 de maio, saindo da Casa das Irmãs da Caridade às 18h. A reata do Divino, dia 17 de maio, saindo com o trabalhador às 17h. Novenário, a partir do dia 10 de maio, às 19h, começando na Matriz do Divino. Festa de Pentecostes, dia 24 de maio, no São Bodo. E para fechar a festa deste ano, o Lindo Arraial, dia 6 de julho, às 19h, na Matriz do Divino, com o Super Bingo. Graças para vocês!